Aceito o fote no meio da mata, branda do fundo do banquezal Domina mais bala na jurema, é caranguejo do lamaçal Aceito o fote no meio da mata, branda do fundo do banquezal Domina mais bala na jurema, é caranguejo do lamaçal É... Domina mais bala na jurema, é caranguejo do banquezal Domina mais bala na jurema, é caranguejo do banquezal